Todo mundo vai embora, não sei porquê, não sei porquê. A gente não vai embora, 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 não sei porquê. A gente não vai embora. A gente não vai embora, não sei porquê. A gente não vai embora. A gente não vai embora, 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 não vai embora. A gente não vai embora. A gente não vai embora, não vai embora. E apesar que eles não vai embora. não vai embora, não vai embora. não vai embora, não vai embora. não vai embora, não vai embora. Eu espero que vocês não vai embora. Eu espero que vocês não vai embora. não vai embora, não vai embora. não vai embora. Eu espero que vocês não vai embora. usar esse produtinho me ajuda muito aqui. Tira aquela gordura do boxe, do chão, enfim. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto